Boa noite Zaidan e a todos os que acompanham o Mais Pecuária desta quinta-feira para nós muito especial, mais um dia histórico para o SBA e eu diria até para o Mangalaga Marchador que se supera todos os dias durante o seu ano hípico ou cada ano hípico e neste 2018 não é diferente dá uma olhada na estrutura que está montada aqui em frente ao estande do SBA e da Motta Iachepari que recebe um mundão de gente ali dentro mas aqui em volta da pista é uma coisa alucinante a presença de gente aqui de todas as partes do Brasil muita gente até de fora do Brasil está se aglomerando aqui para ver nesse momento inclusive um campeonato muito importante que está em julgamento nesse instante na pista, mais de 120 categorias julgadas e agora já entramos na reta final de julgamentos dos campeonatos individuais que classificam animais para os grandes campeonatos de sábado e agora a Egua Master está em pista na marcha batida que é um campeonato extremamente concorrido 30 grandes éguas doadoras do Larga Marchador Brasileiro estão agora sendo julgadas e passando pelo crivo dos jurados daqui a pouquinho conheceremos a campeã e a classificada para o grande campeonato provavelmente como uma das grandes candidatas ao título uma das pessoas que está passando por aqui aliás ontem fizeram festa com a chegada dele aqui porque é uma pessoa bastante querida no mundo agropecuário estou aqui ao lado do Carlos Rotemburgo o pessoal chama de Carlinhos Rotemburgo que é o cara que lidera uma das maiores marcas agropecuárias do Brasil respeitadíssima, conhecidíssima mas para nós do SBA quase que, quase que uma novidade saber que ele é um criador há mais de 40 anos de manga larga marchador no Aras HR em Campinas quem ouve falar da Santa Bárbara todo mundo sabe está espalhado lá pelo Estadão do Pará e o manga larga marchador faz parte demais da sua vida não só nesses 40 anos mas na lida diária do gado que vocês têm que é também uma referência a casa primeiro, vamos falar disso aqui isso aqui é saudável isso aqui acima de tudo faz bem para nós todos Carlos, boa noite boa noite boa noite senhores telespectadores muito honrado estar aqui com vocês no canal do Boi, AgroCanal e a gente participa eu participo dessa exposição desde a primeira foi em 1982 e anualmente a gente volta aqui na época meu pai criava a manga larga marchador e eu continuei eu comecei a criar com ele há 41 anos atrás ele já criava portanto eu conheço bem essa história e nunca podia imaginar que a gente fosse chegar a esse ponto aqui nessa magnitude realmente é impressionante a qualidade técnica da tropa é extraordinária os animais cada ano se superam esse ano as provas funcionais do manga larga marchador estão assim impressionantes também a qualidade da tropa de lida cavalo de lida fazendo aqui figuras que representam a lida no gado tivemos prova aqui de apartação três tambores enfim, está divertido e aqui na pista também tem a prova de função que é às vezes o critério de desempate a maniabilidade está intrínseca é um cavalo versátil é, exatamente a nossa pista aqui ele julga morfologia julga andamento e faz a prova funcional uma pequena prova funcional que vale para o desempate de animais que talvez o campeão saia pelo desempate da prova funcional portanto o nosso cavalo tem que ter função agora a gente tem aqui genética para todos os gostos desenvolvida nessa raça de mais de 200 anos de criação aqui no Brasil o Carlinhos e você 100% dos seus cavalos de lida para as fazendas de pecuária de vocês é com manga larga marchador bom, claro o cara ele é conselheiro da associação mas independente disso veio para esse mundo por causa da qualidade do manga larga marchador não é uma coisa está ligada a outra nessa ordem vamos falar bem sério eu vou te contar uma história aqui que foi exatamente assim meu pai tinha fazendas na Bahia e ele sempre se reclamava de ter que comprar cavalo de lida isso não é possível eu crio o cavalo ele criava uma outra raça e todas as vezes que os meus vaqueiros precisam de cavalo eu tenho que comprar eu preciso comprar eu não quero mais comprar cavalo eu quero criar como eu te disse ele tinha uma tropa de outra raça e não dava o cavalo de lida aí ele foi para o manga larga marchador e pronto eu vou criar a minha tropa como o manga larga marchador e até hoje é assim qual o plantel de vocês lá? você fala o plantel de cavalos? na lida de vocês lá? nós temos 3.500 cavalos na lida na cela dos nossos vaqueiros e lá no sul do Pará e em torno de umas 700 éguas reproduzindo Campinas não? não, não, não isso lá no Pará isso aí a tropa de lá a gente está faltada só para a lida do gado e focado nisso e os garanhões que nós temos lá são todos o manga larga marchador e uma tropa de jumentos também para fazer burro e mula mas maciçamente são cavalos manga larga marchador que tocam o gado lá e um pouquinho da história do Aras HR que fica em Campinas que é onde tu começou ou seja a origem do nome está lá eu queria que você contasse um pouquinho porque ali também tem genética que você busca se referendar nas pistas e dali você espalha também essa genética né Calinso? exatamente o Aras nosso fica na fazenda Santa Bárbara próximo a Campinas no interior de São Paulo e lá onde eu vou quase que semanalmente e lá as do coração estão lá comigo as minhas éguas doadoras os garanhões que a gente vai fazer na alta genética a genética de ponta está lá está aqui nesse Aras em Amparo próximo a Amparo no Santo Antônio de Posse em São Paulo e temos também em Teresópolis entre Nova Friburgo e Teresópolis tem uma pequena tropa lá então essa é a nossa história que bacana e é uma história que mistura literalmente é o retrato a gente já está devolvendo já para Campo Grande mas a gente precisa explorar um pouquinho mais essa história porque é o retrato fiel do que é o Mangalarga Marchador em termos de paixão e de negócios quer dizer começou com a história do pai dele de criar a própria tropa tinha que ser boa para os vaqueiros trabalharem e não sentirem não tem mais conforto do que ele do que ele pode oferecer o Mangalarga Marchador virou a tropa de líder e ainda é negócio porque mistura a paixão está pertinho dele mora em São Paulo mas está ali pertinho da paixão dele e os negócios viajando pelo mundo afora além do que esse mercado não é infinito e a presença do SBA acho que vem corroborar isso né Carinho com a sua opinião porque isso aqui é um momento histórico é sem dúvida vocês podem nos levar aos rincões por aí pelo Brasil afora e hoje é uma raça internacional nós hoje já somos 16 mil associados nós estamos vivendo um momento extraordinário você vê pelo que está ocorrendo aqui nós temos a gestão do Daniel Borja que tem feito um trabalho muito, muito, muito interessante o alinhamento técnico do cavalo está assim como eu nunca imaginei que a gente conseguisse chegar nisso e os negócios por consequência 16 mil associados você tem uma gama de pessoas interessadas e a transação não para e é por isso que a gente está aqui mostrando tudo isso e vai permanecer até o último julgamento aqui até a última comemoração que houver no anúncio aqui do Marião Figueiredo que é o locutor das três barras aqui da promoções e eventos que é quem cuida da organização desses julgamentos muito obrigado pela sua participação Carlos vamos desfrutar mais dessa festa aqui que a gente vai mostrar porque a gente faz isso gosta de fazer isso e o Brasil inteiro está ligado no canal do Boi no arredapé e a gente mostra com o maior prazer do mundo e a presença do Carlinhos aqui é sempre muito importante está aqui no belo de um coloquio com todos os outros criadores do Brasil que passam aqui pelo stand com a direção executiva do SBA que está por aqui também então é muito bom a gente absorver essa experiência e poder passar como exemplo para o resto do Brasil que está com essa novidade alucinante da realidade do cavalo Mangalaga Marchador aqui dentro do Parque da Gameleira na capital nacional das Minas Gerais de onde eu volto para Campo Grande para que o Mais Pecuária prossiga na voz e no comando do meu amigo Jorge Zaidan daqui a pouco voltamos Zaidan Obrigado